Música Boa noite a todos 20 minutos O que eu vou falar é resumido O que o pessoal já falou Tudo sobre formos e trombos Mas Eu quero dizer que Eu me sinto honrado De ter participado da luta O que eu acho que foi Uma coisa de Muita grandeza Em 1956 Quando eu fui para formoso A gente ia de ônibus Ou na carroceria de um caminhão De Goiânia a formoso Pela uma trilha Só tinha estrada Até a colônia agrícola Até Séris De Séris para formoso Que daqui lá é 360 quilômetros A gente ia atolando E passava até dois dias Para chegar lá Ou a gente chegava cheio de lama Ou cheio de poeira O que levou O pessoal A tomar posse da terra Em formoso Foi o excedente Das pessoas Que não conseguiram Lote de terra Na colônia agrícola E são famílias Pobre Que viviam Escravos do latifúndio Pelo Brasil afora E nós conhecemos Conhecemos a dificuldade A pobreza Que esse pessoal Vivia lá Assim que nós chegamos Em 1956 Estava no ar da luta Já tinha acontecido Os conflitos Armados Mas nós estávamos lá Em estado de sítio A polícia ficava em formoso No quartel Não em formoso E nós ficávamos sitiados Sem poder sair E eles também Não podiam entrar Porque nós estávamos Todo mundo nas trincheiras E naquela época Você pode ver Que as pessoas passavam Uma dificuldade tremenda Muitas vezes A gente comia arroz Com abóbora cozida Sem gordura Só com sal Nós Era completamente Órfã do estado A gente não tinha lá Assistência médica Escola Educação E Nós não tínhamos Um juiz Um promotor A polícia Não tinha nada Para proteger a gente Então Uma associação Tinha sido Criada Recentemente E como já calculava Mais 10 mil famílias Que moravam na região Era uma região Muito grande E Quem administrava isso Era a associação Era os líder Da associação E para facilitar O trabalho Eles criaram Os conselhos de corrupção Porque todo mundo Morava as beiras de corrupção Porque não tinha água Encanada Não tinha Não é Então As micro-região Criavam um conselho E elegia Uma diretoria Democraticamente Não era o leite A menor criminalidade Do estado Do estado Do estado Durante todo esse período Porque o pessoal Se ia para a roça Se ia para a roça Todo mundo ia também Trabalhar Naquela época Naquela época É importante que a prisão É importante que a prisão Já foi relatado aqui Nós fomos torturados Humilhados De todas as formas E a tortura psicológica É a pior tortura Que o ser humano Sofre Porque a tortura física Ela sara e passa Mas a tortura psicológica Ela fica Diz conta Que o esposo dela Quando estava Hospitalizado Assim que ele faleceu Ele tinha crise E ele pensava Que os médicos As enfermeiras Eram gendodopes Vocês imaginam E é isso que eu queria dizer Que a ditadura Ela Ela não causou Só a tortura física Ela causou Uma lavagem cerebral No povo brasileiro Ela Ela cerceou A liberdade De pensamento De expressão Na cultura Na música Na imprensa E E de forma geral Não é Eu espero Que Nunca mais Nosso país Volte a um Estado Como passou Na época da ditadura Era só isso Que eu queria dizer Obrigado 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 E aí Obrigado